Muçulmanos Latifa e Latifa Rosquinha Cerveja? Rosquinha JAN Bem-vindo a Springfield, mana que não é favela Todo mundo no desenho tem febre amarela Só de boa na usina nuclear, só de boa o Homer tá, só que não quer trabalhar De olho na rosquinha, sempre venta o migué Agora eu sei porque a margem tem cabelo em pé O Homer sempre tá no bar, bebe até passa mal Direto lá no bocô, o leme, o bar e o cal Din, din, dom, esse sonho eu considero Pode crer, mandando o rebe aqui com os manos amarelo Rala, ralamba, rala, rala Parte é malandro, sempre tenta aprontar O Homer fica puto e começa a estrangular A Lisa é um gênio, a Maggie sempre de chupeta O Chris não tem graça, mas sabe fazer careta Sentado no sofá, na frente da telinha É sangreto, é maneiro, come show e coçadinha Tem muito personagem aí, não é brincadeira Mas eu prefiro o Ralph porque come giz de cera Se liga e dão, pode crer, esse bison tá ligado O Homer é muito louco, bebe e fica alucinado Bosquinha Cerveja? Bosquinha Cerveja? Bosquinha Cerveja? 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 Do Musso Humano E as Latifas Clicando no joinha E compartilhando esse vídeo do rap do Simpson Valeu!